A casa é sua, segundo as intenções, o ITVC. Pois é, terminar um relacionamento nunca é uma decisão fácil e quando se trata de uma separação com filhos, esse processo aí torna-se ainda mais difícil, hein? É verdade, Totó, não importa a idade para os filhos, é sempre complicado aceitar e entender a decisão dos pais de não viverem mais juntos. E sobre esse assunto nós vamos bater um papo agora com a psicóloga Carolina Irade, que já está aqui em nossos estúdios. Muito bom dia, Carolina, obrigada pela sua entrevista e eu vou começar já lhe perguntando qual que é a melhor forma, então, de abordar essa situação com as crianças, com os adolescentes, ajudando-os, então, a lidar com o divórcio dos pais. Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia, né? E eu gostei dessa sua pergunta porque você começou dizendo como abordar. Por quê? A primeira coisa que a gente orienta é tem que abordar, tem que ser falado. Principalmente pais de crianças muito pequenas preferem inventar alguma outra desculpa, né? Para camuflar isso, mas tem que ser falado. Esse é o primeiro ponto, né? E agora, como tem que ser falado? Então, na verdade, o primeiro ponto é, fale quando você tiver certeza. Às vezes os pais falam muito, ah, e se a mãe e o papai terminasse? Como que você ia sentir? Né? Ou, por exemplo, é... Ah, eu não aguento mais seu pai. Ah, eu não aguento mais a sua mãe. Não, isso é algo que não tem que ser falado para os filhos. Né? E aí, como que começa essa conversa? Esses pais, eles têm que se juntar antes para conversar como a gente vai falar, quando a gente vai falar, né? Onde, de que forma, depois chamar esses filhos. E é sem televisão, sem celular por perto, né? Na sala ou no quarto. Porque é uma conversa muito delicada. E aí, depende da idade desses filhos, né? Será, terá uma forma diferente de ser abordada. Mas, de uma forma geral, o mais breve, objetivo e claro possível. Então, por exemplo, ó, a mamãe e o papai, a gente não se gosta mais como namorado, né? Os maiorzinhos como marido e mulher. Então, a gente resolveu se separar, porque acha que será melhor para todo mundo. A diferença é que agora o papai terá uma outra casa. E a gente vai se ver... Você vai ter duas casas, a gente vai se ver... E aí, explica, né? De que forma que será, como serão essas visitas. Porque, às vezes, um dos cônjuges vão se mudar de cidade. Então, mas... E aí, depois, deixar isso é muito importante também aberto. Caso o filho tenha dúvidas. E respondendo conforme as dúvidas que eles tiverem, né? Outro ponto também, para fechar, muito importante. Não precisa ser dito tudo. Por exemplo, se houve uma traição. Por mais que esse filho já tenha 16 anos, né? Já compreende melhor. Não é o momento de dizer. Porque eles estão sentindo muita raiva, muita tristeza. Se culpando, culpando o pai ou culpando a mãe. Então, caso queira dizer, deixe para mais para frente, para outro momento. Esse não é o momento mais indicado. Interessante também não ficar, então, falando mal do parceiro. E nem da parceira ali para os filhos no momento de raiva, no momento de dor. Jogando para eles essa situação. Exatamente. Esse é outro ponto. Muitos pais, muitas mães fazem isso. De falar mal, de começar a gritar, né? Eu sempre falo assim, o problema seu com seu marido, com a sua esposa, ou ex-marido, ex-esposa, né? É de vocês. Não é dos filhos. E isso só prejudica a saúde mental deles. Certo. Porque, às vezes, muitas vezes, esse tipo de acontecimento, ou seja, a separação, vem dentro de uma escalada, né? E a gente não deixa, pelo que a gente vê, os filhos verem esse tipo de coisa, né? E, de repente, como você está falando, vão apresentar isso de uma vez aí. Isso não pode ser traumático? Porque eles não conhecem essa vivência dos pais, né? E não sabem o que está acontecendo dentro desse relacionamento, mesmo porque, muitas vezes, não se coloca isso para os filhos, né? Essa abordagem, logo de cara, não traz um trauma para a criança? Não. Na verdade, pelo contrário, né? Vai trazendo um trauma quando essa criança, esse filho, ele não entende muito bem o que está acontecendo, né? Que é dessa forma, ah, então seu pai está com outro lugar para morar, e aí o pai está ficando mais ausente. Aí o filho fica confuso, ele começa a criar coisas na cabeça dele, porque o pai e a mãe não explicam, não falam. Então, ele vai criar e ele vai acreditar naquilo que ele está criando. Ou, às vezes, ele vai perguntar para esse pai e para essa mãe, e eles vão evitar responder, para evitar até sofrimento. Só que, na verdade, pelo contrário. Então, os pais têm que deixar muito claro, olha, eu sei que é um momento difícil, não é fácil nem para a gente, nem para você. Então, a gente está aqui para te ajudar. O que você tem dúvida? O que você está pensando? Vamos conversar. Então, o diálogo é muito importante, exatamente para evitar que isso traga consequências negativas para essa criança, para esse adolescente. Nesse momento, seria o caso de trazer uma ajuda de uma terceira pessoa também ou não? O profissional psicólogo, ele pode ajudar nessa parte. Eu sempre digo, na verdade, assim, ele vai vir como algo a mais. Por quê? Na terapia, às vezes, os pais acabam falando, ah, nós estamos com um problema, coloca na psicóloga, vai resolver tudo. Quem deve se eu tiver esse poder de resolver tudo. Vamos terceirizar, né? Isso. Então, na verdade, é algo a mais. Tanto que, na terapia, quando a gente trabalha com famílias, o psicólogo atua, o filho, mesmo pequenininho, eles levam atividades para casa para atuar nesse processo também. O pai atua nesse processo, a mãe atua nesse processo. Então, é a família por completo, mais o profissional psicólogo, que vai ajudar exatamente por isso. Então, na verdade, assim, ah, será que eu preciso levar o meu filho, né? Na verdade, você não precisa necessariamente levar o seu filho. Mas está com dúvida como contar? Está com dúvida como lidar? Procura um profissional, porque ele pode te orientar, né? Então, isso é muito importante também. Pegando como gancho essa situação também, muitas vezes, quando os pais abordam um assunto com os filhos, eles enfrentam resistência, esses filhos, e começam até a mudar o comportamento. O que fazer nesse momento? Aí, sim, é a hora do profissional? É, então, o que a gente fala, né? Separação de pais é uma mudança muito significativa para o filho, independente da idade. Então, é esperado alguns comportamentos, por exemplo, tristeza, deixar de fazer algo que gosta, ficar mais agressivo, birras, pode prejudicar o desempenho na escola. Então, o que a gente orienta? Nesse início, é esperado essas mudanças. Então, os pais tenham calma, mantenham o diálogo, e aí pode ser que venha melhorando. Não está melhorando, Carol, está acontecendo muito e de forma muito intensa, está prejudicando. Aí, sim, procura um profissional, né? Muito importante também nessa parte. Muitos pais, né, quando começam a perceber esses comportamentos, o que eles fazem? Afrouxam as regras e os limites. Dão presentes, né? Ah, então, se antes tinha que dormir 10 horas da noite, Ah, deixa, né? Porque já está triste. Daí já é tarde. É. Mas ultimamente, né? Dependendo da idade. Há 10 anos da tarde. Já é na tarde. Então, assim, vamos... Tirava o celular, tal horário, vamos deixar o celular, né? E isso, na verdade, é errado, porque eles ficam também com medo. Ah, vai gostar mais do pai do que de mim, né? Porque lá na casa do pai não tem regra, não tem limite. Sendo que, na verdade, gente, limite e regra não é punição, é ato de amor. Então, se você ama o seu filho, você precisa da regra e de limite. Então, deve continuar a ter o mesmo sistema que já tinha antes. Exatamente. Até mesmo para os pequenininhos, os pais dos pequenos, evitar também mudança muito brusca, muito radical na rotina, porque é onde eles mais sentem, né? Então, tentar ali o máximo continuar com a rotina de horário de acordar, de comer, das atividades, tudo isso ajuda também. E quem já chutou o balde já e não pensou nos filhos, como é que faz para reverter isso ou, pelo menos, remediar. É, isso é muito importante, né? Às vezes, os pais, eu sempre falo, erram querendo acertar. E aí, foi o que eu falei, na verdade. Se percebeu que está trazendo prejuízo para esse filho, para a família, na escola, não está legal, aí sim, é hora de procurar um psicólogo, uma psicóloga, para orientar, né? Orientar essa família. Então, o psicólogo vai te dizer, olha, precisa de terapia com o filho, não precisa, vou fazer essa orientação com você, volte aqui mais uma vez. Então, assim, está confuso sobre o que está acontecendo, como lidar, procura um profissional, que aí ele consegue fazer essa orientação aí. Mesmo porque um profissional vai analisar, né? O caso, como está naquele momento, ouvindo cada um das partes ali, né? Cada um, os filhos, os pais, né? Para saber em que momento vai agir, né? Às vezes, a gente fala assim, ah, você vai e procura um profissional, e a pessoa fica, fala, bom, mas não vai precisar. Exatamente. Ah, eu sei como resolver, né? E daí, as consequências vão aí para o resto da vida, né? Sim, e muitas vezes, os filhos não manifestam essa resistência. Eles interiorizam, o que é pior. Sim, isso também é muito importante. Perceber que o filho não está conversando, não está falando, está aguardando muito para si, também é hora de buscar um profissional. Inclusive, a escola também entra nesse processo. Então, o profissional psicólogo também vai na escola, busca, às vezes, entender o que está acontecendo, orienta professores, como lidar. Então, assim, é um trabalho bem completo mesmo. E é isso, sabe? Às vezes, ah, Carol, mas eu não sei se precisa necessariamente de um psicólogo. Procura um psicólogo, né? Ele fala para você, olha, não precisa da terapia, precisa. Então, até para isso, estamos aqui. É interessante essa conversa que nós estamos tendo aqui, porque às vezes a gente acha que isso é desnecessário, mas tem pessoas que carregam um trauma por isso, às vezes, a vida toda, né? E, poxa, isso não vai precisar, vai querer que isso aconteça com o seu filho, se o caso estiver acontecendo na sua casa, né? Sim, exatamente. Traz consequências, né? Agora a gente precisa levar isso da melhor forma possível para que sejam consequências positivas e não negativas. E quais as dicas? Eu sei que você apontou várias questões aqui, mas quais as dicas, então, para ajudar esses pais em um momento tão delicado, como também os filhos, durante toda essa abordagem e esse processo? O que você pode citar aqui hoje? É, o primeiro é entender que seu filho, ele não tem todo o amadurecimento emocional que você tem. Então, às vezes, os pais perdem a paciência, né? Fala, ah, é drama, ah, como é que não entendeu isso até hoje? Mas, na verdade, eles enfrentam como um luto. Por quê? É a perda da família, é a perda de uma rotina, é a perda de um convívio diário. Então, imagina o quão tem esse sofrimento. Por mais que esse filho já vê que esses pais vêm brigando, que vai ser melhor, é uma mudança muito significativa. Então, ter calma, ter paciência, conversar. Os pais, por mais que eles separaram, pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe. As decisões precisam ser tomadas juntas, as decisões mais importantes. Eles precisam estar presentes na vida dessa criança. Não ficar falando mal um do outro perto, né? Que a gente até chama de... tem a alienação parental, né? É verdade, que é crime, né? É crime. Então, não deixar também de... Ah, eu não quero ver meu pai, eu não quero ver minha mãe. Não, vai ver sim, né? Porque é muito comum também que isso aconteça. Então, de uma forma geral, na verdade, é isso. E também procurar a ajuda de um profissional, caso precise. Então, vamos lá.